Galera, antes de você ver o vídeo, já deixa o seu like para ajudar o vídeo E também não se esquece de se inscrever no canal E também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal, galera, e pronto Fala galera, beleza? Mais um vídeo para vocês Então galera, vamos continuar aqui com a série The Freddy's, galera FNAF FANGAME que eu gostei, tá? Ele, tipo assim, é muito parecido com o FNAF 1, né? Na verdade é o FNAF 1 remasterizado, né? E que tem umas ideias a mais Isso que eu gostei Tomara que não mude tanto o FNAF 1 Porque no FNAF 1, se o Freddy está no seu lado, você tem que ficar olhando ele na câmera Que ele não vai te matar, sem fechar a porta, hein? Porque tem que economizar muita energia Então tomara que nesse jogo aqui do cara, chamado Freddy's, seja igual, né? Tomara que o cara tenha feito igual o FNAF 1 normal Porque, tipo, o Freddy vai estar muito na minha cola Vou ter que ficar olhando muito pela câmera o Freddy's Então se o Freddy estiver no meu lado Eu tenho que ficar olhando ele na câmera Eu acho que ele não vai me matar com a porta aberta Vou ter que deixar a porta aberta Porque eu vi uma dica, né? No FNAF 1 normal Esse aqui não é o FNAF 1 normal Então tomara que não mude esse sistema do Freddy, né? Que eu vou tentar fazer isso para economizar o máximo de energia Então vamos lá, hein, galera? Tem que ser muito rápido Vamos dar para continuar na noite 4 Vou tentar jogar duas noites, tá? Então, galera, começou aqui Parte para a câmera aqui, ó Da Pirate Cove Eu tenho que ficar olhando muito o Pirate Cove, hein? Da Pirate Cove, tá de boa Tá testando aqui os sistemas Então vamos ver aqui Pirate Cove O West Hall Acho que o West Hall é lá do direito, tá? Tem que ficar olhando também o Freddy, né? Ele vai vir para cá Opa Por que quando eu abro o tablet aqui também fica iluminado? Olha que bug A iluminação aqui, ó Onde está bom o mouse Né? Muito bug Mas, mano Eu vi que essa versão aqui é completa Ó, tem a Chica Eita, Chica Opa Botei o Freddy Ele não me matou Ai, meu Deus O Bonnie me matou, meu Nossa Que susto Não acredito, mano Que o Bonnie me matou nessa noite Galera, para complicar, né? Porque Tipo assim Eu não posso ficar morrendo muito Se não o vídeo ficar longo demais Eu tenho que tentar cortar, tá? Mas partir aqui e não faço nada Ou Né? Se eu não conseguir morrer agora Porque eu quero jogar, galera A noite 5, né? Eu quero zerar logo isso aqui para o canal Porque Quando eu começo a fazer série Às vezes eu demoro Para gravar a série, tá? Porque eu não tenho tanto tempo Que nem ultimamente, né? Tenho mais a fim de semana Mais tempo Porque eu estou estudando, né? Aqui no Japão É muito corrido aqui, né? Ó Ó Ele está aqui já, hein? Nossa, galera Estão corridos aqui Não dá para fazer nada Até sair, tá? Dos esportes lá Porque eu quero Ter mais tempo aqui, né, galera? Para tentar gravar também Eu estou pensando em gravar vlog, né? Falando das coisas Ai, meu Deus Falco se correu Eu fecho a porta Fred já está no meu lado? Mano, está muito Sei lá, galera Está estranho isso aqui Mano do céu Para de ficar dando risada Fred Piraticove Acho que ele está no meu lado Esse Fred Tem a Chica aqui, hein? Será que eu fecho a porta aqui? Ai, o Bonnie está aqui no meu lado Eu já ia morrer Tá, esse cara Saiu, hein? Ai, meu Deus Chica está na minha porta Para fechar aqui Praticove Beleza Então o West O West é Direito, né? Ah, não Não acredito, galera Não acredito Que ele me matou, meu Nossa Está muito difícil Esse jogo aqui Beleza Começou de novo aqui Nossa, noite 4 também, mano Nossa Imagina a noite 5, né? Já está assim Nessa noite A Foxy correu mais rápido, hein? Acho que é aleatório, hein? Os bichos Não vai vir do jeito que tinha antes, né? Eu sei que o Bonnie vai vir primeiro, né? Então vou ficar do lado de esquerdo aqui, né? Ó, todo mundo já saiu Os dois Ó, a Chica agora está na sala das mesas A Foxy está vindo, meu Ele está no meu lado, hein? Esse Fred Aí fechei O... A Foxy veio Só ter calma, né? Tá bom Ele está no meu lado, hein? Vamos abrir isso aqui Aí o Bonnie já está aqui Não sei por que Às vezes fica devagar Na hora de girar Ai, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Não, galera Eu cliquei na luz Nossa Tem que ser mais rápido Tá, beleza De novo aqui Os bichos já saiu Tá, o Bonnie está na sala do meio, né? A gente tem as mesas Ah, eu odeio Fred Nossa, de novo Oh, acordei Fred Eu vi uma risadinha Foxy correu Eu acho Fecho o Foxy a porta Para de ficar cantando O que está cantando? Fred ou Foxy? Eu esqueci o que cantava Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, galera O Fred está aparecendo Com tudo agora O Gody Fred Ele está aparecendo Muito agora Ele apareceu Três seguidas agora Vocês não viram, hein? Mas eu comecei a gravar agora Só para não ter Muito assim Porque ia perder muito tempo, tá? Aí, ó De novo, hein? Aí, o Bonnie está aqui Ele já ia me matar Os dois Me cercaram Então, beleza Os dois saíram Então, beleza Eu acho que está de boa, hein? Não tem ninguém Pode ficar cantando, por favor O Fred está no meu lado, hein? Eu vou ficar olhando Só para ele aqui, ó Vira para cá Vira para cá de novo Beleza Acho que a gente consegue agora Se não conseguir Tá, o Foxy veio Tá, o Bonnie já vai vindo Eu nem vou abrir aquela porta ali Eu vou me ferrar, hein? Será que eu apago a luz? Se eu fechar a porta aqui Acho que não, hein? Tá, o Bonnie saiu Ai, é a Chica Nossa, tem que ter cuidado, hein, mano? Tá, beleza Agora deixa eu ficar olhando também Para o Para o Bonnie aqui, ó Nossa, mano Tô com muito medo de morrer Ai, o Foxy de novo Deixar aquela porta um pouco fechada Deixar aquela porta um pouco fechada Tá, eu abri aqui Tá, o Bonnie já vai vir com tudo Ó, já sabia que ele estava aqui Na minha porta Calma Mano, a tática tá dando certo A dica de ficar olhando só para o Fred Me dá bem, né? Vou fechar um pouco aqui, né? Tá, beleza A dica de ficar olhando só para o Fred Fecha um pouco essa porta aqui Tá, 43 de energia Acho que tá aqui Pelo amor Ai, não Você não vai me matar não, Foxy Não, só tô olhando agora para o Fred Aqui, ó Ele não tá me matando Beleza Tô com medo desse Bonnie agora, hein Tô com medo dele Ele pode me matar Eita, Bonnie Tá no meu lado Beleza, hein É o Fred aqui Pera, a sombra não era o Fred Tá, já fecha um pouco essa porta aqui Tô com medo Vai se a tática não dá certo Então eu pensava que o Fred era a sombra Não era a sombra Tá, o Fred saiu Ah, Foxy aparece na janela Não sei se vocês viram Não, acho que o Fred é sim a sombra Agora se o Fred não aparecer em sombra Acho que eu fecho a porta Acho que é isso que eu vou fazer Então era isso, hein, galera Acho que já é 5 horas da manhã Eu não posso morrer, hein Tão fácil Tá, a tia que tá na minha porta Ah, não acredito que acabou a energia Olha o Fred ali, mano Não, não acredito que acabou a energia 5 horas da manhã Nossa, meu Deus do céu Eu consegui passar, mano É noite e 4 ainda Mano, que tenso, cara Mano Pensei que esse vídeo não ia pro ar Ou se ia, ia ser uma bosta Porque, mano Agora eu consegui Então, mano Dá seu like, véi Mais, menos Véi Agora continue, mano Galera Eu não vou gravar noite 5 Por que que eu não vou gravar? Mano Foi muito tenso essa noite aí E, cara Eu perdi muito tempo Jogando só essa noite aí Então já dá um bom vídeo Tá, pra vocês Então Se eu jogar mais uma Vai dar meia hora de vídeo É, dois vídeos Meia hora Já dá dois vídeos Bom Então, muito obrigado Se você gostou Deixe seu like Se eu no canal Acho que o próximo episódio Não vai ser Dessa série Tá, vai ser de um FNAF novo Aí pro canal Ou vai ser a continuação Tá Dos outras séries Aí que eu tô fazendo Tipo, do FNAF do Baldi Não sei Então, vou ver Eu vou pensar Qual que vai ser o próximo vídeo E Vou tentar, galera Gravar mais vídeos agora Porque Tipo É Na minha escola Eu tava tendo Os esportes lá, né Uns clubes Sei lá Meio chato Eu saí Então O que que vai acontecer agora Agora Eu acho que Vou ter mais tempo Pra gravar Tipo Todo dia, né Eu vou sair mais cedo Eu vou tentar gravar também Vídeos aí, né Galera Então É isso aí Então Só fica ligado Na notificação E deixa seu like E quem dá dislike E quem dá dislike Aí, galera É um trouxa, né Galera Mano de babaca E dá dislike Sem motivo Nem tem coragem De comentar Se tiver coragem Eu dou block, né Daí o cara não comenta mais Mas nunca comentou Pra me dar block Então Um obrigado Deixe seu like E falou, galera Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau